É interessante o convite porque é uma estratégia diferente de uma marca se relacionar com as pessoas, com públicos ou com seguidores, enfim. Mas por que de fato é importante as marcas entrarem dentro da cabeça das pessoas? Eu acho importante que veio da palestra é como as marcas vão trabalhar no futuro. Então é uma nova forma de abordagem do cliente, é uma nova forma de encantar as pessoas. A palestra é muito boa, é um tema, enfim, o neuromarketing tem uma tendência, não tem como a gente fugir. Para você conseguir engajamento você precisa entender o seu consumidor que é e trabalhar nas sensações dele, né? Quantos porcentos acreditam que das nossas decisões de compra são inconscientes? A neurolinguística é dessa forma como ele explica as partes sensoriais do cérebro, né? Ao sentir a comunicação de cada mensagem ao consumidor. Ele consegue abrir a nossa cabeça sobre tudo que a gente pensava, o padrão de marketing e acaba ampliando a nossa visão de um jeito que eu não esperava, foi muito interessante. O tipo do evento, a proposta do evento é bem diferente, ele é aberto, todo mundo pode vir, é bem à vontade, então é diferente. Você atrai um público bem diferente também nesse formato, não é altamente formato, isso eu achei bem interessante. E aí